Bom pessoal, estamos aqui agora gravando com MC Dudu, que vai agora mostrar sua posição de braço cruzado pra gente. Dudu, como que é a posição de braço cruzado de um MC? Isso, de ladinho pra gente ver. De lado. Aê! Isso! E ó, a perna, deixa eu ver a perna do MC. A perna do MC. Aê, assim que o MC deve se portar, ó. Esse é o MC Dudu. E agora eu vou tocar um rap pro MC Dudu dançar. Certo? Pode soltar MC Dudu? Faz o sinal com a mão, Dudu. Pra gente ver. Pode. Então vai. Yeah! Yeah! Bum, tch, 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 bum, tch. Música Olha a posição do MC Dudu Mais uma dança do MC Dudu Agora pra vocês Yow Agora a posição final do MC Dudu Posição final do MC Dudu Isso É o MC Dudu saindo agora Isso Dá um yow aqui MC Dudu Falou MC Dudu Isso é MC Dudu saindo da quebrada